Ora boas pessoal, sejam bem vindos de volta a Medieval Angenese. O meu nome é Afragueiro e a casa de um homem é o seu castelo. É assim senhor. Bom, isto é um update report, quero vos mostrar como é que tudo está, como tudo está a correr e em que pé nos encontramos. Porque isto é importante a informar-vos passo a passo que o pelourinho está aceso. Ainda estou aqui a dar uns retoques aqui na torre, esta torre é uma macacada completa, mas seja como for, está a porrara. Bom, quero vos mostrar duas ou três coisas importantes. Temos aqui um telheiro, isto aqui é a zona de abrigo de reservas, aqui o stash, os mantimentos aqui do castelo. Ali ao fundo, não sei se conseguem vir, está ali uma ligeira abertura ali nas pedras. Está lá mais um pequeno cantinho com mais uns barris e o caraças. Isto aqui vai ser a cozinha. Aliás, isto aqui é o forno, não sei se conseguem ver bem. Isto aqui é o forno, passar aqui o paparocca. Tenho aqui mais umas coisinhas guardadas e tal. Aqui as casas das tropas, as barracks ou os acortelamentos preferidas, ainda não tem nada. Nem está sequer tão pouco que iluminada, mas isso, vamos tratar disso em breve. Tenho estado e agora vou-vos mostrar aqui duas ou três coisas para que... Que se vocês são capazes de gostar. Bem, mas espera aí, para não cobrar a coisa vamos ser assim por aqui. Aqui da muralha, foda-se. Ok, não faz mal. Bem, então isto é o seguinte. Criei aqui duas torres aladeadas, estão tão giras. Não são propriamente defensivas, mas dão um aspecto bonito. Não sei, gostava de saber a vossa opinião. Acham que faça mais duas aqui? Uma de cada lado? Digam-nos os vossos comentários em baixo, o que é que acham? Mais outra aqui e uma outra do lado lá. Digam-me se acham, eu estou sendo um bocado indeciso, ainda não sei, mas digam-me se gostam da ideia. Ora bem, mais uns cones. Primeiro dá um ar mais bonito, fica mais engraçado. Aqui já está tapado, da ponta já está tapado, que era a coisa que não estava. Esta torre já está finalmente terminada. Portanto está assimétrica, 100% funcional. Entraremos por um lado, saímos pelo outro e temos acesso às galerias todas do castelo. Todos os corredores iluminados. Por acaso está lindo. Bem, uma outra coisa. Aliás, na verdade são duas ou três. O portão está brilhantemente iluminado. Não está terminado por enquanto, porque este grado vai ser funcional. Prendam-lhe com as cordas e ela vai subir e descer. Preparem-se para isso, mas terá que ser com o tempo. Ora bem, aqui vai lá uma ponte levadiça com as cordas. Vai ser aqui. Isto aqui é uma igreja. Não está ainda 100% terminada. Tem que ser iluminada. Tem a linha bastantes acabamentos a fazer. Já está decidido. Aqui vai ser a aldeia. Esta é a zona da aldeia. É que aqui tudo vai acontecer. Moinhos, tabernas, casas. Pessoal a bebedolas, pá. E aqui vai ser uma das partes principais da minha defesa contra os bárbaros. Isto porquê? Já me estou a precaver. Vou criar aqui uma estrutura defensiva avançada. Que é esta. Aqui está. Que vocês podem ver. Vê-se perfeitamente o meu castelo lá em baixo. Vai ter zona defensiva. E vou criar uma coisa espetacular. Que já estou por fazer algum tempo. Mas infelizmente não há tempo para tudo. Vai ser uma zipline. Ou seja, uma linha até lá abaixo. Uma espécie de teleférico. Funcional. Que vai levar até a... Pronto, até a... Eu ia dizer cidade. Mas é mais a aldeia. Bom, vai ser aqui. Já está definido. Já pensei nisso. Não sei se podem ver. Está fabulosíssima. Uma torre lá em cima. A aldeia vai ser toda feita aqui. Nesta zona aqui por detrás da... Da floresta. Não sei se limpi isto. Mas vai ser ali ao fundo. É aqui mesmo. A igreja ainda não está terminada. Como vêem eu apaguei a outra que estava no interior. Eu tinha algumas peças para limpar. Apaguei a que estava no interior. Passei para cá. Entre aspas tem que ser terminada. Mas é verdade. Isto é um update report. É como o castelo está. Espero que estejam a gostar. Deem um like. Subscreva-me o canal. E continuem a apoiar-se. A série fabulosa. Eu espero que estejam a gostar. Porque de facto isto minha só vai melhorar. Obrigado por verem. E como sempre vemos no próximo vídeo. Até já. Tchau.